olá pessoal bem vindos ao meu canal e vega eletrônica módulo banda elite 2000 esse módulo aqui não tem nenhum problema pessoal isso aqui é só pra gente ver mesmo como ele é por dentro e ver aí seus componentes como é que ele é montado então isso aí vamos lá módulo 2000 watts ponto 4 ou seja quatro canais de 500 watts cada um ou você pode utilizar ele como dois canais aqui em bridge aí cada canal vai ter mil watts cada um qual a diferença desse módulo para os outros módulos com a chavinha em bridge você vai ter um canal de mil watts com o volume aqui separado mono se você utilizar em estéreo com a chavinha em estéreo você vai ter um volume para cada canal pessoal isso aqui o que diferencia esse módulo dos outros módulos os outros módulos só tem um volume só para os dois canais r e l isso é que não você pode ter aqui ó a regulagem separada independente para cada canal certo pessoal então em bridge tem aqui o volume de mono e estéreo o volume separado para cada canal para quem conhece os módulos banda ele tem uma montagem um pouco mais caprichada digamos assim a começar aqui ó pela sua carcaça pessoal a carcaça que de antimônio é bem grossa que que isso significa ela ajuda a dissipar mais o calor dos componentes aqui dos transitores então até uma dissipação melhor que é bem pesada bem grosso aqui o alumínio o antimônio e também tem dois cursos para fazer aqui a ventilação do ar pessoal para respirar legal então isso aqui em questão de aquecimento pessoal nota dez então aqui a sua entrada pessoal nós temos aqui os dois terminais maiores negativo positivo e um menor que pra entrada do remoto esses terminais aqui um ponto negativo é que eles são de alumínio se ele quebrar aqui ó não tem como soldar filtragem da entrada dois capacitores somente para filtrar aqui os 12 volts geralmente também na entrada os módulos ele tem aquele diodo se você liga invertido o diodo aquele ajuda a não queimar os transistores esse aqui ele não tem a sua fonte só tem um toroidal no transformador aí ó transformador ele fornece uma tensão de 60 volts positivos e 60 volts negativos empurrada aqui por seis transistores aqui no caso esses transistores valor dele pessoal e rfb 438 tá aí ó esses transistores no caso aqui do módulo banda eles têm aqui ó um aluno um cobre atrás também ela também ajuda a dissipar esse item também só os módulos banda aqui geralmente vem com esse cobre atrás dos transistores para ajudar na dissipação aqui o driver é um sei um pouco conhecido a 2n 7524 talvez aqui sirva também o IR 44 27 também sirva aqui no lugar esse transformador além dos 60 positivo e 60 negativo nós temos aqui ó esses fios mais finos que faz a fonte aqui pessoal para alimentar a entrada do módulo então aqui nós temos esses diodos eles fazem aqui a fonte de 22 volts positivo e 22 volts negativos que passam aqui por esses dois reguladores reguladores um regulador de 15 volts positivo e 15 volts negativo e também tem outra fonte essa outra fonte aqui ela vem aqui no transistores transito aqui um transito que esquenta bastante por isso que colocaram aqui atrás para encostar na carcaça e também tem uma boa dissipação esse transito aqui é o que alimenta aqui os circuitos integrados das saídas pessoal o remote desse módulo também tem um transistor aqui já um pouco mais reforçado transito aqui é o transistor que liga o módulo temos aqui o transistor ele recebe lá tensão positiva ele joga uma tensão negativa neste transistor esse transistor que alimenta aqui o circuito nós temos aqui um processador também um pouco menos conhecido STM32F tem aqui o regulador de 5 volts esse 6m de 5 terminais e esse nosso processador também que é um pouco diferente seguinte ó STM32F então ele aí que gera o sinal para a fonte agora aqui pessoal vamos aos amplificadores esse aqui eu dou um ponto negativo porque ele tem essas placas e a manutenção fica um pouco ruim de fazer aqui porque tem que tirar a placa para fazer manutenção tem que colocar a placa no lugar então questão de manutenção é um pouco ruim aqui a saída esses transistores aqui ó é o FB52N15 então nós temos dois transistores né para cada saída tá aqui dois transistores virando aqui pessoal tá aí as outras duas saídas aqui tá a placa o amplificador aqui ele usa IRS2092 ó tá aqui quando essa placa dá problema pessoal um pouquinho ruim de mexer aqui de manutenção para fazer o conserto e essa placa também um pouquinho difícil de se encontrar no comércio na internet os toroides aqui os aqui as bobinas de saída são as bobinas independentes cada canal tem a sua bobina isso aí também ajuda na dissipação pessoal aquelas bobinas que tem dois enrolamentos elas esquentam demais esse sisteminha aqui pessoal ela esquenta um pouquinho mesmo não que não esquente mas ela esquenta um pouquinho menos aí que ela só faz o trabalho de apenas um canal então tá aqui ó cada canal tem a sua placa isso aí que dificulta um pouquinho mais a manutenção pessoal certo os capacitores também todos os modos os capacitores aqui são iguais 2,2 3,3 tem muita diferença aqui dos outros módulos tamanho e capacidade dos capacitores outros quesito aqui da entrada olha só eles capricharam um pouquinho mais também aqui nas chaves de crossover low, flat e high pessoal aqui essas chaves já são de uma qualidade um pouco melhor que dos outros módulos são maiores aqui na sua entrada nós temos aqui os potenciômetros de volume cada canal tem um volume independente como eu falei no começo do vídeo nós temos aqui quatro circuitos integrados o 074 provavelmente cada um cada um desse é para uma saída e ele faz aqui os filtros aqui de baixo flat e alto a entradinha RCA é uma entradinha aqui também bem caprichadinha esse conector aqui pessoal bem reforçado nem mexe então nesse quesito aqui é um ponto positivo nas saídas os conectores é de alumínio esse aqui por exemplo já está quebrado pessoal para soldar isso aqui tem que ter solda especial para alumínio se você for soldar com estanho ele não solda então são conectores de alumínio no geral pessoal amplificador muito bem montado a banda capricha nos seus amplificadores aqui só quesito da manutenção um pouquinho ruim mas fora isso pessoal um módulo muito bem feito usando aí direitinho que é um módulo que não dá problema certo pessoal então vamos dar uma ligadinha nele vão ver algumas tensões aí desse modo então vamos confirmar aí as tensões ele está ligado então atenção positiva a gente pode pegar aqueles transistores 60 volts positivos e 60 volts negativos pessoal totalizando tensão aí 120 volts aí de tensão para as saídas aqui esse transistor que faz o chaveamento ele joga que os 12 volts e alimentação de circuito integrado falei 5 volts mas na verdade que ó 3.3 volts alimentação a tensão desse processador aqui os dois reguladores de 15 volts né a entrada aqui ó nós temos 14 volts negativos e 15 volts positivo vamos lá ver nós temos aí ó 3 15 volts positivos é uma coisa também que não foge muito da regra geralmente essa tensão mesmo aqui agora vamos ver a freqüência pessoal qual será a freqüência dessa fonte então colocar a chave aqui no x1 vamos ver aqui a freqüência dessa fonte vou pegar aqui no primeiro transistor frequência da fonte 23 kHz aqui também não foge muito dos outros módulos é bem parecido e a da saída do amplificador mudando a chave aqui para x10 e aqui o botão x10 vou pegar aqui ó da saída deste transistor nós temos uma freqüência de 214 kHz é a frequência de trabalho deste amplificador tá aqui ó é que 130 volts pessoal é o 60 e os 60 volts positivo e os 60 volts negativos nós temos aí essa tensão de 130 volts em cima aqui ó dos toroides das bobinas então é isso aí pessoal esse vídeo foi para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse módulo aí dois mil ponto quatro elite módulo banda certo pessoal se você gostou deixei o seu joinha no meu vídeo se inscreve no canal para você tá recebendo mais dicas de conceito e de eletrônica então é isso aí pessoal valeu obrigado e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.